Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. E aí, como é que está te sentindo a primeira vez navegando com o teu pai? Ah, estou nervosa porque aqui eu não estou entendendo quase nada do que está aqui, mas vamos lá, né? Você consegue entender o que tem na planilha já? Um pouquinho. Um pouquinho? Estudou a planilha? Estudou. E aí, como é que é pilotar com o filhão do lado? Muito legal, vamos lá, né? Vamos ver o que dá. É começar um esporte novo para a gente. Muito interessante. Aí, Rally também é lugar de família e aqui está a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Rally 4x4. Tem o TV, que é essa categoria que envolve muita tecnologia e que está dando a largada agora. E você confere todas as informações aqui na Lagoa TV. Essa dupla de pai e filho que você conferiu agora está saindo aqui, e a gente vai conferir as emoções dessa dupla. E aí